Tenho a dor de leite Acabar me novo Milhões de lágrimas caídas Em quanto isso Ideias bonitas Onde é que a gente vai parar desse jeito? Tem orgulho sombrando no peito, qualquer dia eu vou esquecer o caminho de volta. E a gente nem volta, nossa, como a gente tá sendo idiota. Tindo cinco minutos, cê briga e vira a cabeça. Vai que por cinco minutos a gente perde a vida inteira. Eu não vou arriscar um dia te encontrar no mercado. Daqui a alguns anos, imagina que chato. Eu te pergunto, quanto tempo nunca mais te vi. Casei, se parei, esse aqui é meu filho. Fala oi, Dami. Eu te pergunto, quanto tempo nunca mais te vi. Casei, se parei, esse aqui é meu filho. Fala oi, Dami. Ela me disse que era eu. Ela me disse que era eu. Ela me enlouquecia, eu também gostava. Ela me procura, em meus abraços, em meu Deus. Cada coroa, meu amigo, vamos tocar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim e pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar Ela é mais doce que louco Vou ficar louco, não sei viver sem ser Nem eu tampouco Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim e pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim e pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar Carou, coroa, meu amigo, vamos jogar Carou, coroa, ser amor Carou, coroa, oxê, coroa Carou, coroa, caro Obrigado.